Os vereadores aprovaram em segunda votação a alteração na lei de uso e ocupação e parcelamento do solo em Pato Branco. Com isso, fica alterado o zoneamento constante da área socioambiental para a zona central consolidada, possibilitando a realização das modificações e construção do novo terminal urbano. O vereador Carninho Polazzo, da Comissão de Justiça e Redação, disse que o projeto teve parecer jurídico favorável em todas as comissões, o que permitiu a votação tranquila na casa. O corpo jurídico da Câmara, através da suoria jurídica e da procuradoria jurídica, também analisam todos os projetos que também estão na Câmara Municipal. Esse projeto especificamente, embora tenha a alegação de um vereador de que poderia ter vício no projeto, a Comissão de Justiça e Redação, que analisa a legalidade, deu parecer favorável e a suoria jurídica e a procuradoria jurídica também deram parecer favorável analisando sobre o ponto de vista da legalidade do projeto. Com a aprovação do projeto de lei na Câmara, alterando o zoneamento desta região da cidade, as obras são retomadas com força total. A expectativa do IPU-PB é de entregar o novo terminal e praça até novembro para a comunidade. Para o diretor do IPU-PB, Emerson Michelin, agora é questão do tempo colaborar para o cronograma de obras ser cumprido. Agora com a já aprovada lei na Câmara, nós vamos dar andamento na obra, já foi feita toda a limpeza do terreno e agora vamos fazer a marcação e implantação para começar a obra o quanto antes. Legenda Adriana Zanotto